Temos dois nomes e é questão de tempo, de adaptações que estamos fazendo, acredito até o fim do mês, mais tardar nós estaremos anunciando, porque precisamos não mudar o governo de uma vez toda, mas mudando peças, remanejando peças e ajustando o que nós pretendemos fazer para 2015 e 2016, com certeza nós estaremos aí fazendo um belíssimo trabalho para toda a população de Sousa. Sua mensagem ao povo de Sousa, nessa primeira entrevista para 2015? De agradecimento, porque onde a gente passa, a gente tem um reconhecimento de um trabalho que está sendo construído, que está sendo feito, sendo honesto com a população, recebendo premiações, elevando os nossos índices de saúde e de educação, cumprindo o nosso dever como gestor, pagando em dia, morando na cidade, eu só tenho a agradecer o carinho. E com certeza, Bené, o tempo mostrará a verdade e mostrará o tamanho do nosso governo, porque nós estamos entrando para o terceiro ano da nossa gestão, mas não se fala mais na construção do mercado que foi feito em 2014, onde nós tiramos umas tarimbas que eram vergonhosas, aquela situação no centro da cidade, não se fala mais nos semáforos novos, não se fala mais no asfalto da cidade, um prefeito que asfaltou a cidade com recursos próprios, não se fala mais em aumento salarial, não se fala mais em atendimento médico de consultas especializadas, de exames especializados, ninguém se fala mais na Casa de Sousa, que atende 3.800 pessoas por mês, enfim. É um trabalho que vai ser mostrado, o tempo mostrará. Nós tivemos aí praticamente um ano parado de 2014, onde nós tivemos três meses de eleição eleitoral e três meses de Copa do Mundo. Praticamente o país, o Estado e as cidades pararam. E agora nós vamos retomar a visibilidade e as pessoas vão começar a ver o tamanho do governo que André Gadelho implantou em Sousa.